Ah, eles estavam numa pousada Pousada, era ele e o Medina numa pousada Na Virada Mágica, que é a virada do ano mais tradicional Acho que é do sul do Brasil É que o nome é por causa que, depois que o Neymar passou por lá Que virou Virada Mágica Eles saiam de helicóptero, chegavam lá, davam um tempo, faziam a noite Voltavam, Medina e Neymar E o Neymar carrega uma turma de amigos Também, né? Ele gosta, ele tem uns amigos Sim, são vários amigos Mas por isso que a Marquezine deu o pinote É verdade, eu não sei se eu posso falar Na rádio o que que eles fizeram Lá, o Medina e o Neymar Mas eu acho que eu não posso falar na rádio Mas o que que é? Fala mais ou menos fora do ar Tem uma maneira pra falar Passaram a pista do pessoal Que isso, Basile? Que isso, cara? Basile tá louco, velho Chegava de helicóptero Esse não dá pra falar, Basile É que Alexandre, a gente ficou sabendo Porque a gente tinha alguns ouvintes Que estavam na cidade, lá No litoral, no Rosa, em Garopabia, etc E aí os caras começaram a mandar mensagem Pra nós dizendo que o Neymar, o Medina E tinha mais gente lá Tavam fazendo isso aí, né, Basile? É que bem nessa época o Medina separou, né? Porque ele tava namorando também Tava, é Ele separou e colou no Neymar ali E diz que era helicóptero pra cima, pra baixo Ah, deve ser difícil mesmo Deve tá difícil mesmo Não é helicóptero, era pirocóptero O que que é, Basile? Que ele passava e pintava? Pintava? Cara, eu não posso falar no rádio Não, não, essa aí não dá Não dá pra falar no rádio Essa aí não dá Essa aí não dá Não é que tem criança que tá nos ouvindo Fomos de flauta Sabe o que rendeu, irmão? O programa das 13 que eu falei Da galinha trincadinha Rendeu, irmão? Os caras me chamaram pra meter uma outra dublagem Que que é? Vou fazer Vou fazer Vou fazer a dublagem O Pititi Ratatá Que que é? O Pititi Ratatá Vou meter ali, irmão Como é que é o nome da galinha? A galinha trincadinha A galinha trincadinha A galinha trincadinha Vamos seguir aqui nos destaques do Pretinho Sem...